Banusa Me explica essa situação aqui Que empréstimo é esse aqui? Você emprestou pra quem esse valor? Pra Bia Prestei mil reais pra Bia Banusa, você tá ficando doido em emprestar dinheiro pra Bia? Pra que a Bia quer dinheiro? Tiago O marido dela não conseguiu emprego E ela me pediu pra poder pagar o aluguel da casa dela E que eu fiz o favor pra ela Banusa Ele nunca vai arranjar emprego Ele nunca vai arranjar esse dinheiro de volta É que o cara é emprestado, só fica deitado Dormindo o dia todo na casa Você não sabe nada da vida dela Ah, eu sei sim, mas dele eu sei Eu sei que ele não presta Ele não vai pagar de novo esses mil reais Deixa eu te falar, o dinheiro que tá na conta lá é meu e seu Então eu faço dele o que eu quiser também Eu emprestei pra minha amiga, tá bom? Tá, eu não gostei da situação não Não gostei, não gostei Eu vou trabalhar agora chateado com você Vamos fazer o seguinte, Banusa Pra gente fazer as pazes Pega esse dinheiro de volta É que eu quero esse dinheiro em casa Tem um monte de coisa pra eu pagar Vai trabalhar, Thiago Vai trabalhar e eu não vou pegar dinheiro nenhum Você não vai de mim não, rapaz Eu vou se eu quiser Thiago, eu não vou pegar dinheiro com ela Porque eu acabei de te falar Que ele não conseguiu emprego E ela não vai ter dinheiro agora Então se ela me pediu Eu emprestei pra ela, tá? Chega Eu não vou mais falar sobre isso E nem eu quero falar com você Você se vira Tô em trabalhar Se vira Ai Não aguento mais você Todo dia briga Todo dia briga Quando é uma coisa é outra Esse casamento já tá um fracasso já Todo dia a mesma coisa Todo dia Como é que vai prestar mil reais pra Bia? Ela não vai pagar nunca Não tô satisfeito com esse casamento mais não Ô Thiago Thiago Ai ai O menino já tá brigando com a Vanusa de novo Preciso conversar com a Vanusa, viu? Mãe? Entra E aí, filha? Tudo bem? Chegou cedo hoje, hein? Cheguei, filha Deixa eu te perguntar Tá acontecendo alguma coisa, filha? Com você? Com o Thiago? Ah, mãe Como sempre, todos os dias, né? Você acredita que hoje ele brigamos de novo? Tá todo dia assim Todo dia brigando Mãe, eu não sei Eu não tô aguentando mais não, Thiago Esse casamento tá por um fio Ai, Vanusa Eu até percebi que eu cumprimentei o Thiago ali E ele nem sequer olhou pra mim, hein? Ah, mãe Eu não aguento mais não Eu não sei, mãe Tô pensando em desistir do meu casamento Não, filho, ó Você não vai desistir, não Deixa eu te mostrar uma coisa aqui Que eu vim já mesmo pra fazer isso Toma O que é isso, mãe? Aqui é uma cardeneta Não terá nada em troca Sempre com sorriso no rosto Com gentileza Faça isso daí por 40 dias Se você quiser recuperar seu casamento Comigo deu certo Mãe, eu posso até tentar Porque eu ainda gosto do Thiago Mas eu não garanto se isso vai dar certo ou não Porque eu sei que vai ser bom Minha filha, não vai Se você realmente ama o seu marido Faça isso daqui E depois de 40 dias você me fala Tá bom, mãe, tá bom Vamos tomar um café? Bom dia, meu amor Olha o que eu fiz pra você Seu bolo preferido E seus doces preferidos Pro seu café da manhã Antes de você ir pro trabalho Quero ser uma banhosa Já vou trabalhar Ai, meu Deus Tô falando Isso não vai dar certo A ignorância dele O bolo preferido dele E ele faz isso Tá, tá Já entendi Minha mãe falou pra mim Não esperar nada em troca Faça Completa os 40 dias Eu vou completar Tiago O que, Banuja? Olha pra mim Você tá tão bonito, Tiago Quero te desejar um ótimo dia Que você tenha um dia abençoado Tá bom? Vai com Deus Você tá vendo que o Banuja não Tá diferente Mudou Fica parecendo até quando nós casamos Me dando café na cama Me dando beijo A Nádia fazer isso? Ei, mãe Ah, mãe Tô fazendo, né? É, já tem 20 dias já Não, pelo menos gritar Brigar Ele não briga, né? Porque eu não dou motivo Mas Continua me ignorando Não Mas eu vou Vou seguir Vou cumprir É, eu fiz uma pizza pra ele Que ele gosta demais E eu tava aqui Vendo uma receita Outra receita aqui Tá, mãe Tô sentindo um cheiro De pizza queimada Deixa ela na cozinha Depois eu te ligo Tá bom? Tá, mãe Tá Um monte de coisa aqui É isso 40 regras Para um bom relacionamento Número 2 3 4 5 5 6 8 8 9 10 10 12 12 Tenta que queimou um pouquinho Mas já vou preparar a mesa pra ele Deixar o pizza, suco Do jeitinho que ele gosta Pra quando ele chegar Ele comer as pizzas O que é isso, Ana? Tiago Você já chegou É São pizzas Eu fiz pra você Pra mim, Ana? Você fez pizza? Sim E olha Já que você chegou mais cedo Vai tomar um banho Que eu vou preparar a mesa E vou preparar aquele suco Que você gosta Tá bom? Tá, Ana Eu vou tomar no banho Vai lá colocar na mesa E fazer o suco pra ele Manuza Ai, amor Bom dia Eu ainda não preparei seu café Mas já vou lá preparar Amor Não se preocupa não Quero te agradecer Por tudo que você está fazendo Pra salvar nosso relacionamento Amor Eu não estou entendendo Você leu Você leu o caderninho? Manuza Eu li esse caderninho E vi E você Esses dias todos passando aí Tudo pra Tentar salvar o nosso relacionamento Nosso casamento E eu acho que está dando certo Eu Manuza Você me desculpa Me perdoa Por tudo que eu tenho feito com você Eu vou ser outro Marido Companheiro Eu vou Eu vou tentar salvar nosso casamento também Ai, Tiago Vocês são felizes Eu pensei que não estava dando certo Eu estava fazendo regras por regras E você me ignorava Eu pensei que não ia dar certo E olha Ainda nem chegou Na última regra E você já entendeu Obrigada, Tiago Como entendi Eu só estou fazendo isso tudo Porque eu te amo Eu também te amo, meu amor E nosso casamento estava por um fio Então É verdade Essa cardeninha salvou o meu casamento Olha Hoje eu não vou trabalhar Não? Tirei o dia pra gente passear Hoje nós vamos passear Você já está até pronta, né? Pelo jeito, né? Sim Vamos sair assim mesmo? Vamos Vamos lá Eu te amo, Tiago Eu também te amo muito Me perdoa por tudo Por eu ter sido ignorante também algumas vezes Vamos, vamos, vamos passear Amor Nós vamos pra onde? Surpresa Eu estou tão feliz, meu amor Olha só Pelo jeito a regra deu certo Cumpriu direitinho Estão tão felizes E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Vocês acham que todo relacionamento tem que haver uma regra? Deixe sua opinião aqui nos comentários E até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto